Ok, então vamos dar início ao nosso minicurso de hoje. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao minicurso Constituição de Empresa, MEI e Sociedade Limitada. O minicurso será então apresentado por William Torquato Pires, que é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Mato Grosso, que possui então pós-graduação MBA em Contabilidade e Direito Tributário pela BSSP Centro Educacional. Esse minicurso tem por objetivo trabalhar o passo a passo e como abrir uma empresa mostrando entre processo, né, ou este processo, através então dos portais da Juscemate e do Rede Sim. E também aborda a abertura do MEI, né, navegando então pelo portal do empreendedor explicando as atividades permitidas e os seus limites e enquadramentos, conceitos sobre KINAI e sobre natureza jurídica. Lembra todos os participantes que nos acompanham neste minicurso que será então disponibilizado ao final um formulário de avaliação do minicurso no chat. Então fiquem atentos, pois esse preenchimento é obrigatório e é através dele então que vocês terão a presença registrada e isso servirá também para a emissão dos seus certificados. O William também irá disponibilizar um formulário para que vocês respondam, faz parte então de uma pesquisa que ele vem desenvolvendo, então ele pede que vocês posteriormente também respondam, mas o link será disponibilizado no chat mais ao final da apresentação. Como comentado anteriormente, vocês podem direcionar as perguntas ao longo do minicurso, se for conveniente, pedindo a palavra, levantando a mãozinha aqui no botão, ou então deixando por escrito no chat que eu farei então a leitura para o William. No final também é possível que vocês façam essas perguntas, aquilo que vocês tiverem ainda com alguma dúvida, que aí o nosso minicursista responderá ao final. Ok? Muito obrigada. E passo então a palavra para o William fazer o seu minicurso. Acho que o áudio está desligado. Perdão, meu microfone estava desligado. Mas primeiramente, bom dia para todos vocês. Para mim, como eu disse, é um prazer estar aqui com todos vocês, mais uma vez participando do Nono Conassu. Antes de a gente iniciar, eu gostaria que vocês postassem no chat, para todos aí que estão já ao vivo, já estão acompanhando a gente, estão ouvindo bem, e eu gostaria que vocês publicassem ali no chat qual que é o curso que vocês cursam, se é administração, ciências contábeis ou economia. Eu queria só ter essa noção para saber com quem nós estamos falando, se a maioria é contábeis, a maioria é administração, a maioria é economia. Está vendo aqui que tem administração? Raiane, ciências contábeis, engenharia mecânica, economia, contábeis, contábeis, ok. Contábeis, contábeis, Camila, quem é meu contábeis? Engenharia de Bíblia, contábeis, Nicolas, Emanuele, contábeis. Perfeito. Perfeito, então. Contábeis, percebam aí que a maioria também é do curso de ciências contábeis, embora tenhamos pessoal da administração, economia também interessado, engenharia mecânica também interessado, isso é muito importante. E hoje nós vamos entender um pouco, eu vou também me apresentar, já daqui a pouco também, mas nós vamos entender um pouco como funciona o processo de abertura de empresas hoje. Só para a gente contextualizar, antigamente, há uns três anos atrás, o processo de abertura de empresas aqui no Mato Grosso demorava em média de 30 a 90 dias para sair do CNPJ. Hoje esse processo demora em média de 3 a 5 dias úteis. Então, isso acontece tendo em vista a digitalização dos processos, hoje todo o processo é de forma digital, a gente consegue fazer de qualquer lugar que a gente está, desde que a gente tenha uma boa internet. E as assinaturas do processo antigamente era feita, assinada fisicamente no papel e reconhecida firma. Hoje é tudo por assinatura digital, certificado digital, mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso ao longo do nosso mini curso. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação do slide, compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa explicar e ministrar para vocês sobre esse curso, sobre como nós vamos trabalhar hoje. De antemão, quero falar para vocês que vai ser um curso bem prático, vai ser um curso bem dinâmico. A gente vai entender um pouco sobre a teoria, sobre alguns conceitos técnicos, sobre o que é a natureza jurídica, o que é a razão social, o que é enquadramento, o que é capital social, o contrato social. A gente vai entender como funciona o portal da junta comercial, especificamente a gente vai trabalhar no portal da junta comercial do Mato Grosso, tendo em vista que nós trabalhamos especificamente aqui no Mato Grosso, mas a junta comercial a gente vai ver logo adiante, que é um órgão estadual. Então, todos os estados do Brasil têm uma junta comercial. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tudo bem? Queria saber de vocês se todos estão vendo a minha tela. Sim, deixa eu aplicar aqui só para ver se... Vocês estão vendo o slide? Só fala no microfone para mim que eu não estou vendo o chat. Está ok. Só se puder tirar aquele... ocultar essa barrinha. Ah, sim. Ok. Perfeito. Está todo mundo vendo os slides então, pessoal? Muito bom. Sônia Eliana, se puder confirmar. Ok. Beleza. Então, vamos começar. A gente tem... Como vocês viram, vai ser um curso super rápido, de apenas uma hora. Creio que até as 9h30 a gente já finaliza. Nós vamos falar da parte teórica e também nós vamos ir para a parte prática. A gente vai ter um momento que a gente vai acessar o portal. A gente vai acessar o portal da junta comercial, o portal do empreendedor, a rede SIM, o portal da Receita Federal, para a gente entender como funciona todos esses processos. Então, o título do nosso mini curso é Constituição de Presa, Meio e Sociedade Limitada. Para quem não me conhece, meu nome é William Torquato, sou bacharel em Ciências Contábeis. Muitos aí são companheiros de curso. Então, eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela UFMT também. Sou pós-graduado MBA em Contabilidade de Contular e Direito Tributário. Estou fazendo uma pós-graduação em MBA Executivo em Empreendedorismo Contábil, também pela BSSB, que é uma instituição de Goiânia. Sou professor universitário atualmente e contador empresário contábil. E para quem tem rede social, para quem tem Instagram e quiser também nos acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é o WilliamTQ ou Contabilidade na Prática. Vocês que pesquisarem Contabilidade na Prática, vocês também vão me encontrar lá no Instagram. Lá a gente publica muitos conteúdos acerca da Contabilidade na Prática, do nosso dia a dia da profissão e trazendo mesmo informações, conteúdos e muita coisa bacana aí no que diz respeito à nossa profissão, beleza? E é justamente um conteúdo voltado para estudantes de contabilidade, para entender como funciona a profissão na prática. Vamos lá. Bom, então, o conteúdo programático do nosso mini curso, nós vamos falar sobre o quê? Primeiramente, a gente vai falar sobre os tipos de empresa, a gente vai desmembrar um pouco como funcionam as empresas, quais são as naturezas jurídicas, o que diferencia uma da outra. A parte 2, nós vamos falar sobre os quinais e os enquadramentos fortes, né? A gente vai entender o que é ME, o que é EPP, o que é DMAIS, o que é MEI, essas siglas aí que geram muita dúvida, né? E na parte 3, a gente já vai pegar o passo a passo da Junta Comercial e em seguida a gente vai acessar o portal para entender como funciona a prática. E o passo a passo na parte 4 é da abertura do MEI, que também é feito de forma online, através do portal do empreendedor. Tudo bem? Vamos lá, então. Bom, então quais são os tipos de empresa existentes no Brasil? Basicamente, tipo de empresa pode ser entendido também como natureza jurídica, tá? São os tipos societários que também são conhecidos como natureza jurídica. E a natureza jurídica é uma forma de classificação que determina a estrutura e o funcionamento de uma empresa ou órgão público, né? Então a gente vai ver mais adiante que cada empresa, ou melhor, cada natureza jurídica identifica a forma societária da empresa. Se é uma fundação privada, se é uma sociedade limitada, se é uma empresa individual, se é um órgão público, tudo isso a gente identifica na natureza jurídica, tá? E a gente vai ver logo adiante como que isso é na prática, como que a gente pode pesquisar também, ou melhor, a natureza jurídica para a empresa que a gente quer abrir, como que a gente olha no CNPJ, identifica qual que é o tipo da natureza jurídica de uma empresa, a gente vai ver logo adiante. E qual que é a importância da natureza jurídica? Toda vez que a gente vai abrir um CNPJ, como eu disse, nós precisamos identificar qual que vai ser a natureza jurídica que a gente vai abrir, né? Claro que tem que dar preguiça na legislação brasileira, e a gente precisa entender se a gente vai abrir um empresário individual, uma sociedade limitada, uma sociedade de advocacia, ou até mesmo uma autarquia, que é possível também fazer abertura, como que a gente faz essas aberturas também, a gente precisa definir qual que é a natureza jurídica, tá? Então, aqui eu cito alguns exemplos de natureza jurídica existentes no Brasil, os mais utilizados, os mais conhecidos, digamos assim. Então, nós temos o empresário individual, nós temos sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade simples, sociedade unipessoal de advocacia. Eu queria ouvir de vocês, vocês já ouviram falar de alguma dessas naturezas jurídicas? Podem abrir o microfone e falar sim ou não? A mais comum é a limitada, né, professor? Isso, a mais comum, a mais usual no dia a dia, né? Vocês já ouviram falar das outras também? Sim. Nós vamos entender agora como que funciona cada um. Basicamente, no primeiro curso a gente vai falar sobre empresário individual e sociedade limitada, que são os mais comuns e que são realizados o registro dessas empresas na junta comercial, ok? Mas cada tipo de natureza jurídica tem um órgão de registro. Vamos supor, essa sociedade unipessoal de advocacia, o registro dela é feito na OAB, em seguida que nós levamos o processo para a Receita Federal. A sociedade simples, ela também é registrada no cartório. A sociedade limitada, empresário individual e também sociedade anônima, são feitas pela junta comercial de cada estado. Eu disponibilizo para vocês aqui também, depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? Vai ficar disponível aí, depois a gente pega o e-mail e caminha. Mas aqui é uma tabela do Concla, que contém todas as naturezas jurídicas existentes no Brasil, tá? Desde a órgão pública, a fundação privada, a fundação, fundações, entidades privadas, a sociedade limitada, entre outros, tá? Aqui tem a lista completa, que vocês podem estar vendo depois. Bom, falando sobre empresário individual. Empresário individual, basicamente, é aquele profissional que exerce, em nome próprio, a atividade empresarial. Ele atua individualmente, né? Só que o empresário individual, nessa natureza jurídica, especificamente, a sua responsabilidade é ilimitada. O que é isso, William? A responsabilidade ilimitada é que os bens pessoais, eles também se confundem com os bens da empresa. Ou seja, se a empresa tem alguma dívida, essa dívida também, ela pode cair no CPF do sócio. Ou seja, é responsabilidade solidária, ali com as dívidas e as obrigações da empresa. Então, o empresário individual é aquele que tem apenas um sócio e também a responsabilidade é ilimitada. Ou seja, ele responde também solidariamente pelas obrigações assumidas da empresa. Sociedade limitada. Já a sociedade limitada é um pouco diferente do empresário individual. A sociedade limitada pode ser composta por um ou mais sócios. Até 2019, antes de 2019, a sociedade limitada, só era possível abrir uma sociedade limitada com dois ou mais sócios. Através da lei da liberdade econômica, agora, já é possível abrir uma sociedade limitada unipessoal. Nós vamos ver logo adiante um pouquinho sobre a sociedade limitada unipessoal. E qual que é a diferença da sociedade limitada? Cada sócio, ele investe, esse investimento do sócio, digamos que é o capital social, e a responsabilidade dos sócios é sobre, corresponde ao valor do capital social. Ou seja, se o capital social da empresa é 10 mil, ou a responsabilidade do sócio pode ser correspondida ao sócio, ele vai ser limitado ao capital social. Certo? E essa possibilidade de um ou mais sócios, ela já está prevista no artigo 52 do Código Civil, parágrafo 1º, desde 2019. Nesse tipo de sociedade, como eu disse, a responsabilidade dos sócios fica limitada apenas às fotos que possuem da empresa. O nome de cada uma das associações desse modelo é acompanhado da sigla limitada, ou seja, LBBA, como a gente, eu imagino que vocês já devem ter visto, ou se não viram, se vocês verem um CNPJ que contém ação social, por exemplo, vamos supor, bolinha comércio de artigos esportivos limitada. Se tiver um limitado no final, significa que é uma empresa sociedade limitada. Então, obrigatoriamente, toda sociedade limitada precisa conter esse termo no final da sua razão social, LBBA, que é a abreviação de limitada. Ok? Até aí? Gente, como eu disse, e a professora Arianna também falou, se vocês tiverem dúvida, levanta a mão, posta no chat que a gente vai conversando, tá? Que é um bate-papo e eu deixo total abertura para vocês para sempre que surgir dúvida pode ir perguntando, tá bom? Então, vamos continuando. Professor William, tem uma pergunta aqui do Cláudio. Aham? Ele pergunta, professor, esse EI é o mesmo de EIRELI? Boa pergunta, excelente pergunta. Tem uma leve diferença do EI para o EIRELI, tá? O EI é o empresário individual e o EIRELI significa empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, ela tem uma responsabilidade limitada assim como uma sociedade limitada. E aí ele corresponde, a responsabilidade do sócio corresponde ao valor do capital social da empresa. Porém, uma EIRELI, ela tem uma obrigatoriedade de ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos, tá? Para que possa abrir uma EIRELI. E também vale ressaltar uma informação que já é bastante atual, que é recente, que com o advento agora da sociedade limitada unipessoal, já foi entendido e também todas as juntas comerciais já entendem que todas as EIRELI agora são sociedade limitada unipessoal. Se vocês forem tentar abrir uma EIRELI agora na junta comercial, já não é mais possível, porque ele vai falar que não existe mais essa natureza jurídica, digamos assim, a partir de agora. Ou seja, você não consegue mais abrir uma EIRELI, você vai ter que abrir uma sociedade limitada unipessoal. E qual que é a vantagem da sociedade limitada unipessoal? Que ela não tem essa obrigatoriedade de capital social mínimo, tá? Ele pode ter um capital social que o sócio bem entender. Ele não tem a obrigatoriedade de ter um capital social de 100 salários mínimos como na EIRELI. Então, essa lei vem mesmo para desburocratizar a parte jurídica e da legalização de empresas e também vem para ajudar o empresário a tomar essas decisões também e poder abrir as suas empresas da forma que ele bem entender, né? Na natureza jurídica ele preferir. Ok? Era isso? Obrigado, professor. Beleza. Qualquer dúvida pode ir falando, gente. Ok, como eu falei... Professor, bom dia. Essa sociedade unipessoal, ela é utilizada mais por médicos, advogados, engenheiros, profissionais da área intelectual? Também é utilizada, mas, por exemplo, você pode abrir uma empresa de construção civil sendo uma sociedade limitada unipessoal. Você pode abrir um comércio de roupas sendo uma sociedade limitada unipessoal, tá? Ele não é para uma atividade específica, digamos assim. Ele pode... É uma natureza jurídica disponível para que você possa abrir a sua empresa. Hoje, tendo essa proteção ao seu patrimônio da pessoa física. Ah, tá. Então, se eu sou um MEI, eu posso abrir uma sociedade limitada unipessoal também? Aí nós vamos ver essa dúvida do MEI, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas já adiantando, se você tem um MEI, não seria possível você abrir uma sociedade limitada, tá? Ao não ser que você fizesse o processo de transformação do MEI para uma sociedade limitada, porque o MEI não pode ter uma empresa no mundo. Não pode ter uma empresa. Mas, ah, eu posso, então, se eu não tenho MEI, eu quero abrir essa sociedade limitada unipessoal, ela não exige hoje um capital. Ela também não tem outras exigências, como o número de funcionários e outras coisas. Exatamente. Não tem um capital social mínimo. Obviamente que você precisa integralizar algum capital social. É obrigatório, né? Nem que seja cem reais ou mil reais de capital social. É obrigatório. Porque, para você abrir a empresa, hoje, entende-se que tem um custo, tem um investimento. Então, em todos os processos de abertura de empresa, tem que ter um capital social mínimo ali para integralizar. Mas é possível sim. Vamos supor que, ela, no caso, se eu não tenho 100, mas eu tenho 10, eu posso abrir com 10. Sim, exatamente. Porque o Irelia, antigamente, o Irelia, ele tinha essa obrigatoriedade de 100 salários mínimos, né? Mas a sociedade limitada, o Unipessoal, já tirou essa exigência, que agora ele não tem capital social mínimo, tá? Ah, tá. Perfeito? Tá, obrigado, professor. De nada. Vamos nos falando. Perfeito, então, gente. Então, como eu falei para vocês, essa sociedade limitada é algo bem recente, tá? Ela foi aprovada em 2019, através da Lei da Liberdade Econômica. ela iniciou com uma medida provisória e depois foi convertida em lei, essa Lei 13.874.2019, que criou essa nova modalidade empresarial que permite o empresário abrir a sociedade limitada, com a mesma, com os mesmos direitos da sociedade limitada com mais de um sócio, só que agora você pode abrir sozinho, digamos assim, você não precisa ter um outro sócio para abrir a sociedade limitada, você pode abrir uma sociedade limitada unipessoal e sem a exigência de um capital social mínimo. Ok? Beleza. Ela tem uma sigla? Tudo bem até aí? Alguém falou alguma coisa? A unipessoal, ela tem uma sigla? Não, ela vai ser LTDA. Ah, ok. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O meu nome é William Torquato Pires, vamos supor. Eu posso abrir a empresa William Torquato Pires limitada, tá? Aí ela vai, o que vai identificar vai ser o LTDA ali no final do que é a razão social. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. É, muito provavelmente o senhor mencionará algo a respeito mais para o fim, mas quais as vantagens de uma em relação a outra no caso do MEI e da sociedade limitada unipessoal? Quem é mais vantajosa nessa situação? Isso aí vai depender de duas coisas, na verdade. Vai depender da sua necessidade que a gente vai ver logo adiante que o MEI tem algumas limitações, né? O MEI tem limite de faturamento, limite de funcionários, tem também atividades específicas que podem ser enquadradas como um MEI, não é todo mundo que pode ser MEI, um exemplo, contador não pode ser MEI, tá, amigos contadores, aí futuros contadores, você não pode ser MEI, tá? Mas você pode ser um empresário individual. A diferença do sociedade limitada para o empresário individual, digamos assim, é basicamente na questão da responsabilidade a respeito das obrigações da empresa, né? Que é no empresário individual, o seu patrimônio ele não, digamos assim, não é separado da empresa, né? Ele, por exemplo, se a empresa tiver alguma dívida, seja tributária, trabalhista, ela vai recair sobre o CPF do sócio caso a empresa não conseguir pagar. Só que a sociedade limitada ela já protege nesse sentido e limita o capital social. Aí a gente vai ver mais na frente também a questão do MEI, que daí você vai ver se vai compensar você abrir um MEI inicialmente ou se você vai já abrir uma sociedade limitada ou uma empresária individual. Tudo vai depender da sua realidade, tá? Mas posso dizer que não tem uma melhor que outra. Vai depender da situação específica que precisa ser analisada. Ok, entendi. Tá? Beleza. Beleza, então vamos para frente e tudo bem até aí? Ok? Beleza. Então, a gente vai entender também o que é razão social e nome fantasia. A básica diferença da razão social e nome fantasia. Razão social é o nome de registro da empresa, ela que consta nos documentos legais, no CPJ, nos contratos, nas escrituras, entre outros documentos legais da empresa. Ela que vai estar constando ali no nome empresarial, também conhecido como nome empresarial ou firma empresarial e o nome fantasia é o nome de fachada ou a marca empresarial. Claro que só uma diferença, a razão social tem toda uma estrutura que precisa ser seguida. Vamos supor, questão da empresa limitada. Empresa limitada precisa ter, ela pode ser ou um nome abreviado com o final limitada, com o termo LTDA no final, ou um nome da empresa mais atividade da empresa no final limitada. Vamos supor, Coca-Cola indústria de bebidas limitada, ou seja, vai estar o nome da empresa, vai estar o tipo da atividade da empresa e o limitada no final, que é o termo que identifica que a natureza jurídica dela é limitada. Já o nome fantasia é a marca da empresa, é o nome de fachada, é aquilo que vai lá na fachada da empresa, que serve para divulgação, nome popular. vamos colocar o exemplo da Coca-Cola. A asa social da Coca-Cola é Coca-Cola indústria de bebidas limitada, como se for. Só que o nome fantasia da Coca-Cola é Coca-Cola, simplesmente, ok? É o nome da marca, é o nome fantasia, aquilo que vai na fachada, nas embalagens, é basicamente essa a diferença, O que é KINAI? KINAI, você posta aí no chat ou abre o microfone para falar, vocês já ouviram falar dessa palavra, KINAI, dessa sigla? Sim? Então, KINAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Ela é composta por sete dígitos, é o que vai identificar a atividade econômica exercida por negócio, ou seja, em toda abertura de CNPJ, a gente precisa listar quais são os KINAIs da empresa, quais são as atividades da empresa, né? Então, vamos supor, aqui eu vou dar um exemplo de um KINAI, atividade de contabilidade, né? Vocês percebem que são sete dígitos, tá? sete dígitos que compõem a estrutura do KINAI e na frente vai estar o nome da atividade, atividade de contabilidade, assim como qualquer outro tipo de atividade vai ter previsto um KINAI, tá? Então, o KINAI é importante para identificar qual que é a atividade da empresa, qual que é a atividade exercida por um negócio, tudo bem? Então, aqui, está a estrutura do KINAI, tá, gente? Lá, nesse site aqui do Pocla IPGE, a gente tem todos os KINAI existentes, né, no hall de atividades e aqui está a estrutura do KINAI, você vê que tem sessão, atividades profissionais, divisão, atividades jurídicas de contabilidade, que é o número 69, o grupo 692, atividade de contabilidade, a classe 6926, atividade de contabilidade, e a subclasse, que é o último nível, que é a 692601, que é a atividade de contabilidade, tá? Se vocês quiserem, né, pesquisar no Google, esse, esse, esse portal de busca KINAI, vocês vão encontrar todos os KINAIs existentes, ou se você tiver, por exemplo, uma consulta mais prática, colocar, KINAI, atividade de contabilidade, aí já vai aparecer lá na pesquisa do Google, o KINAI exato, já vai aparecer o link lá, e a gente pode até ver esse KINAI aqui nesse site, esse.mgf, que a gente vai conseguir visualizar ele, visualizar exatamente como que funciona lá no site, né? Então aqui a gente vai buscar o KINAI, também, beleza. Aqui é o site, você pode buscar aqui, um pouco de atividade de contabilidade, e buscar, não apareceu, vamos ver. Ou simplesmente digitar no Google também, também dá contabilidade, vamos ver. Beleza, apareceu aqui, aí vocês já vão pesquisar pelo código, aí já vamos achar aqui todas as atividades de contabilidade possíveis, tem consultoria aqui também, auditoria, atividade de contabilidade, aqui no site do IPGE, do CONCLA, IPGE, ele lista o que que compreende esse KINAI, o registro contábil, etc, elaboração de balanço, todos os tipos de atividade, e o que não compreende, tá, aí eles falam aqui quais são os KINAI específicos para determinado tipo, aí aqui embaixo eles listam também tudo que, que faz sentido também enquadrar nesse KINAI, tá, todos os tipos de atividade que faz sentido aqui enquadrar nesse KINAI, beleza. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem pesquisar aí, tem esse link, quando vocês forem fazer algum tipo de processo, ou tiver curiosidade de saber qual que é o KINAI de determinada atividade, pode estar buscando aí, beleza. Bom, enquadramentos barra port, ou seja, quais são os tipos de enquadramento, né, a partir do port, a gente vai ver no CPJ que tem essa sigla, ah, o que que é ME, o que que é EPP, o que que é DMAIS, o que que é MEI, né, então, os enquadramentos são os seguintes, né, o MEI, faturamento até 81 mil por ano, tá, empresa ME, é, o faturamento anual é até 360 mil, tá, então, inclusive o MEI, ele é uma ME, tá, EPP, empresa de pequeno porte, é um faturamento entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil por ano, tá, e DMAIS, esporte DMAIS, é quando o faturamento é acima de 4 milhões e 800, tá, beleza, tudo bem até aí, ok, dúvidas, perguntas, beleza, então, então, falamos sobre enquadramentos, falamos sobre quinais, falamos sobre natureza jurídica, agora nós vamos entender um pouco de, o que é o órgão de registro chamado junta comercial, qual que é a função da junta comercial, postem aí no chat, se vocês já ouviram falar sobre a junta comercial, se sabe o que significa, se não sabe o que significa, se já ouviram falar em algum momento, enfim, é o que nós vamos entender agora, a junta comercial é um órgão do governo que tem como responsabilidade realizar e amargenar os registros de atividades ligadas à empresa, sociedades empresárias, como eu disse para vocês, cada estado tem a sua junta comercial e através dela que são realizados processos de abertura, encerramento de empresas, alterações de contrato social, etc, beleza, vamos para a prática, nós vamos ver, logo adiante também, nós vamos acessar o site, mas quais são as etapas para abrir o CNPJ na junta comercial, primeiramente, o primeiro passo para abrir o CNPJ, você precisa fazer a viabilidade, o que é viabilidade? A função da viabilidade é você vai mandar para a junta comercial a sua razão social, se aquela razão social é permitida, se está dentro do padrão da junta comercial, ou seja, e também vai verificar se já existe alguma outra razão social igual, existente, porque não é possível ter razões sociais idênticas, a sua razão social ela é única, diferentemente da do homem fantasia, que pode ser igual de outras empresas, exceto as que tem marca registrada, mas razão social ela é única, então por isso que passa por essa análise ali da viabilidade, se já existe alguma razão social idêntica, e também ser permitida executar a atividade no endereço solicitado, que aí essa viabilidade também vai para a prefeitura da sua cidade, ou seja, se a gente pensar em Rondonópolis, essa viabilidade também vai para a prefeitura de Rondonópolis, e aí a prefeitura vai dar o aval, se aquela atividade é permitida naquele espaço ou não, que aqui em Rondonópolis tem os zoneamentos de atividades permitidas, tem algumas atividades que não são permitidas em qualquer local, é justamente isso que eles analisam. O segundo passo é o DBE, que significa Documento Básico de Entrada, é através do DBE que a gente faz o protocolo dessa viabilidade na Receita Federal, faz a comunicação com a Receita, ele é realizado através do sistema RedeSim, é através dele que vai coletar os dados que você informou na viabilidade e também vai coletar os dados do sócio, de capital social, de endereço, dados para contato, é através do DBE que você vai preencher basicamente o que vai constar no seu CNPJ. E também, no DBE, é possível você importar essa viabilidade, recuperar os dados da sua viabilidade para que você possa preencher só o que falta, digamos assim, na coleta de dados. Beleza, quando a DBE for aprovada, a gente vai para a FCN. FCN é a ficha de cadastro nacional que será preenchido os dados e os eventos a serem registrados no comercial. Se é uma alteração, se é um registro de contrato social, se é um registro de requerimento do empresário, que é no caso do empresário individual, se é um registro de alguma sociedade e depois que você termina a FCN, você tem a possibilidade de preencher um contrato social padrão ou também se for na modalidade da natureza jurídica empresário individual, você já vai imprimir ali o requerimento do empresário antes do registro, né? Então, para você conferir se está tudo certo. Beleza, nesse passo da FCN também, quando você finaliza a FCN, a gente já pode ir para o quarto passo. Claro que o quarto passo vai estar condicionado ao recolhimento da taxa Juscemat. Vamos falar aqui do Mato Grosso, gente. Por exemplo, para a gente registrar uma sociedade limitada, a taxa da junta comercial hoje está no valor de R$210,00. Então, a gente precisa pagar a taxa, esperar o processamento da taxa para a gente ir para o quarto passo, que é o registro do contrato social. E o empresário individual, se a gente for abrir uma empresa na modalidade empresário individual, a taxa é R$105,00. Essas taxas podem variar de estado para estado. Então, esses valores aqui são especificamente do estado do Mato Grosso. E, recolhendo as taxas processadas ao pagamento, a gente vai para a última etapa, que é o registro digital. É o momento em que a gente vai assinar o processo com os certificados dos sócios, e a gente vai enviar o processo para a junta comercial. E aí, depois, se for no modelo padrão, geralmente, essa aprovação do CMPJ, ela já sai na hora. Se tiver alguma cláusula específica, ou tiver que mudar o contrato social, ele vai para a análise. Então, aqui, vocês vêem aí um escopo, um esboço de como que é o passo a passo. Então, primeiramente, viabilidade, depois consulta DBE, integrador e registro digital. Conforme a gente entendeu ali no passo a passo. Então, esse aqui é o passo a passo. Primeiro, viabilidade. A viabilidade aprovou, vai para a DBE. DBE aprovada, vai para o integrador. O integrador preenche todos os dados, recolhe a taxa que vai para o registro digital e finaliza o processo. CNPJ aberto, só alegria. E quais são os documentos necessários para abrir um CNPJ hoje na junta comercial? Isso falando do estado do Mato Grosso, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, a junta comercial do Mato Grosso é uma das juntas comerciais mais desenvolvidas do Brasil. Até mesmo mais desenvolvida que a junta comercial de São Paulo, tá? A junta comercial de São Paulo hoje ainda, boa parte dos processos ainda são físicos, ainda tem que ir lá na sede, protocolar. Inclusive, eu tive um caso em que eu tive que trazer uma empresa de São Paulo para Mato Grosso. O processo de alteração demorou quase 90 dias para ser deferido, que vai, volta, dá exigência, volta. E se fosse aqui no Mato Grosso, não demoraria mais do que 5 dias, porque é tudo digital. Então, a junta comercial do Mato Grosso, ela é uma das mais desenvolvidas do Brasil por ter o seu processo inteiramente 100% digital. Então, os documentos pessoais dos sócios são imprecedíveis para a gente colocar lá, porque nós precisamos preencher, comprovando endereços pessoais dos sócios, claro que lá no preenchimento do contrato também tem informação do estado civil, entre outras informações, local de nascimento, mas tudo isso a gente consegue colher pelo RG e CPF do titular ou do sócio. Precisamos da cópia do IPTU do estabelecimento, que a cópia do IPTU ela é para análise do endereço, então precisa ter um IPTU no estabelecimento para enviar o processo, sem o IPTU, não envia, a junta comercial não aceita se a gente não colocar o número da inscrição imobiliária, e muitos me perguntam para que serve a cópia do IPTU, gente, o contador não quer saber se o cara está devendo o IPTU, ele só quer saber o número da inscrição imobiliária para saber qual que é a área do imóvel, para pegar o BCM do imóvel, então, o BCI do imóvel, para saber exatamente se conseguir preencher lá o processo. E o certificado digital e-CPF, o que é e-CPF? Quer dizer que é da pessoa física, tá, gente? Então, o certificado digital do sócio pessoa física do modelo A1 ou A3, tá? A1 é o arquivo, A3 é o cartão ou token. Tudo bem até aí? Núvidas, perguntas? Podemos ir para a prática? Sim ou não? Então, vamos para a prática, então? Vocês estão vendo a minha tela, né? Deixa eu ver aqui o chat. Pois, tudo ok. Beleza. Perfeito. Sim, a tela está aparecendo, professor. Beleza. Então, vamos para a prática, gente. primeiramente, a gente precisa acessar o site da Junta Comercial do Mato Grosso, que é esse site, www.jucemat.mt.gov.br, tá? E a gente vai entrar aqui em Portal de Serviços, acessar com gov.br, aqui nesse momento, você vai acessar com a sua conta gov.br mesmo, tá? Eu vou entrar com a minha aqui, pessoa física, vou colocar a minha senha, pode ser com o seu certificado digital também. E aqui, como eu mandei, como coloquei no slide, aqui está o passo a passo do processo. Então, vamos aqui simular a viabilidade, né? A gente vai começar a abrir a empresa. Primeiro passo, viabilidade, tá? Vamos aqui, nova viabilidade, inscrição de primeiro estabelecimento, tá? Eventos de inscrição, se fosse alteração, seria aqui embaixo. Inscrição de primeiro estabelecimento, se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar, ou se estiverem no computador também, pode acompanhar junto. Aí aqui a gente seleciona um enquadramento, que é aquilo que nós identificamos lá, se é AME ou se é MPP, aqui a gente prevê se vai ser uma AME ou MPP, tá? E aqui a gente vai selecionar qual que é a natureza jurídica da nossa empresa. É uma sociedade limitada aqui nesse caso. Aí aqui temos outros órgãos de registro, quando é cartório, ou AB, só que aí o processo da viabilidade, é só feito o processo de viabilidade, mas o registro é em outro órgão. Então vou colocar aqui o CEP do local, o CEP que é isso, tá? A gente vai só ver aqui como que é na prática isso. Aqui vou colocar o CPF do sócio, vou adicionar o sócio, aí vou colocar aqui o nome, eu preciso colocar duas opções de nome aqui de razão social, percebam que o termo aqui limitado no final é obrigatório, então preciso colocar isso, tá? O objeto social, o que é objeto social? Vai ser basicamente a descrição dos quinais, simplesmente, e se tiver alguma atividade complementar que não esteja descrito no final, você vai ditar aqui, tá? Atividade de contabilidade. Aí a gente vai selecionar aqui a natureza do imóvel, se é urbano, se é rural, vou colocar aqui o número aleatório, 303. Por que que eu peço o PTU, gente? Pra gente saber qual que é a área do imóvel, tá? Aí a área utilizada vai ser no escritório, vai ser uma sala, porque a área total aqui é a área utilizada. Aí aqui o tipo da unidade de empreendimento, se ela é produtiva, estabelecimento fixo, aí tem as opções, ou escritório administrativo, ok? E aqui vou digitar o meu KINAI que eu vou abrir, abrir a minha empresa, né? Então, eu quero o KINAI de contabilidade, aqui você pode digitar a descrição, ou você pode simplesmente pegar o número do KINAI, tá? Aqui vou pegar o número do KINAI aqui pra gente ver. A gente achou aqui o KINAI de contabilidade, vamos selecionar aqui definir como principal, exercida no local, ok, avança. E aqui você vai selecionar se é próprio, se é aluguel ou não é próprio, amém se a residência, etc. e finaliza avançando a sua viabilidade, finalizando a sua viabilidade. Depois de aprovada, você vai pra o DBE. O DBE é feito pelo portal do RedeSim, então você pode clicar aqui que ele vai redirecionar, você pode clicar nesse quadrinho aqui, com esse DBE, que ele vai pra esse portal do Goal. Então, você vai aqui em RedeSim, você vai clicar acompanhamento do protocolo, acompanhar o protocolo, aí você vai colocar aqui o número da sua viabilidade, tá? Vai colocar o número da sua viabilidade e vai digitar aqui o CAPTA e ele vai dar a opção de você recuperar esse protocolo. Finalizado o DBE, vai aparecer, vai ter um documento pra você imprimir, o DBE. Geralmente demora em média de duas horas pra aprovar, você manda o DBE, se tiver tudo ok, em duas horas já aprovou. E aí você vai pra parte integrador, que aí você precisa fazer a FCN. Você vai aqui em novo a FCN, seleciona a natureza jurídica, o ato que você está fazendo, e no caso da sociedade limitada vai ser contrato. Incluir evento. Aqui basicamente na abertura, você vai incluir o evento de enquadramento, tá? Você vai colocar aqui enquadramento de ME ou CIPP. E aqui você vai colocar o protocolo da sua viabilidade. na hora que você clicar em buscar, ele vai aparecer aqui o número da sua DBE, se já tiver aprovado. Vai clicar em integrar e avançar. No final desse processo, ele vai dar a opção de você gerar a taxa e imprimir a sua FCN. E aí, vamos pra última etapa, que é o registro digital. Que aí você vai clicar aqui em novo registro, vai colocar o número da sua FCN, que vai estar lá abaixo do seu documento da FCN. Pesquisar. E aí ele vai pedir o número da taxa, tá? Que aí você pode pegar aqui o que é o modelo da taxa é mais ou menos dessa forma, é uma DART. O número da DART, você vai pegar esse número aqui, vai copiar, tá? E vai tirar os pontos e vai preencher lá no campo da junta comercial. E aí vai chegar o novo assinal pra você assinar o processo. Agora, pra assinar o processo, você precisa, antigamente não precisava, mas agora você precisa entrar na conta gog.br de cada sócio. Então, aí precisa passar por uma validação e etc. Gente, tudo bem até aqui? Quero ouvir de vocês agora. tem alguma dúvida ou alguma dúvida sobre essa parte da junta comercial? Tranquilo pra todos? Pode mandar no chat, que agora eu tô vendo o chat. Só manda um sim aqui, tranquilo. Aqui a pergunta do Marcos Antônio. Qual o porte da EI em faturamento? Então, o empresário individual ele pode ser uma ME, pode ser uma EPP ou pode ser demais. A única questão é o MEI. O MEI, ele tem um limite de até 81 mil. Mas, pra ser empresário individual, não tem limite de faturamento. Vai depender do seu faturamento. Ok? Aí você vai enquadrar se ela é ME, se é EPP, ME até 360 mil, EPP até 4 milhões e 800. Ok. Então, só pra gente finalizar, já tá acabando o nosso tempo, vamos aqui abrir, gente, o portal do empreendedor. antes de abrir o portal do empreendedor, quero só falar rapidamente aqui sobre o MEI. Então, como eu falei pra vocês, deixa eu só apresentar a tela, apresentar a minha tela aqui pra vocês. já finalizando o nosso mini curso, vocês estão vendo aí o slide, né? o MEI, ele significa microempreendedor individual, ele é um modelo empresarial simplificado, tá? E, claro, que pra abrir o MEI, ele tem que atender algumas exigências, tá? Tem algumas limitações, como eu falei pra vocês. O MEI, ele pode ter um faturamento anual de até 81 mil anual, que corresponde a 6.750 por mês. Se a empresa abrir, no ano de abertura da empresa vai ser proporcional aos meses, tá? Então, vai ser 6.750 vezes os meses de abertura. Pode contratar até um funcionário com um salário mínimo ou piso da categoria. O MEI não pode ser sócio ou tem peso ou ter empresa no seu nome. O MEI não pode ter sócio no MEI, tá? Porque ele é um microempreendedor individual, tá? E também não pode ser meio que exerce atividades intelectuais, tá? Isso como médico, engenheiro, dentista, advogado, psicólogo, entre outros, contador também. E aqui tem um link das ocupações permitidas para o enquadramento no MEI. Então, aqui nesse link, nesse portal, você vê tudo que pode ser enquadrado no MEI, tá? Os quinais, aqui o tipo de aqui da o quinais, o tipo da ocupação, você tem aqui por ordem alfabética, através desse link que vocês podem acessar, tá? E como que a gente pode abrir um MEI? Um MEI, a abertura do MEI é super simples, gente, inclusive, não precisa ser um contador para abrir, você não precisa estar formado para abrir um MEI, qualquer pessoa pode abrir um MEI, diferentemente de uma sociedade alimentada, que nesse caso já precisa do contador, mas o MEI, inclusive, estudante de contabilidade pode abrir MEI, administrador pode abrir MEI, não precisa ter um registro numa entidade de classe para abrir o MEI. Então, você entra nesse link aqui do portal do empreendedor, quero ser MEI, tá? Aí você vai aqui em Formalize-se nesse item aqui e vai pedir aqui a sua conta golfe.br. Aqui já está logado no Aconto Golfe.br, certamente é a minha, a minha, por ter empresa no meu nome, já vai dar um erro aqui, ó. Vocês podem ver aqui, por exemplo, se eu clicar em Formalize-se, só para vocês verem, para se inscrever como um MEI, empreendedor individual, não é permitido ser responsável por a empresa ou participando de quatro sócios. Então, como eu falei para vocês, não pode ter empresa no nome, como eu já tenho empresa no meu nome, eu não posso abrir um MEI, tá? Então, é uma limitação. Mas, para quem pode só entrar aqui com a conta golfe.br, vai ter lá os campos para você preencher, super simples, você precisa selecionar todas as opções lá embaixo para você finalizar o processo e você já vai estar com o CNPJ na mão em questão de cinco minutos, tá? E aí você imprime o CNPJ e seu cartão comprovante de MEI. Os documentos vão virar o MEI, documentos pessoais, comprovante de endereço e em recibo da última declaração de imposto de renda enviada, se houver, tá? Aí aqui dá o passo a passo, conforme eu falei para vocês no site, você vai acessar com a sua conta golfe.br e é isso, gente, basicamente é esse nosso mini curso de forma bem sucinta, tentei resumir o máximo que eu pude para vocês. O professor, esse material, o senhor pode disponibilizar para nós? Claro. O site, se puder jogar esses sites aqui no chat, me ajuda. Eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail de vocês aqui no chat, se possível, não sei se a professora Ariana também tem, mas se vocês mandarem... Eu posso disponibilizar a lista dos inscritos depois, o William fica mais fácil, porque é muito para colocar no chat. São 53 pessoas online agora, nesse momento, então eu passo a lista depois para que possa então ser feita o compartilhamento do material. Perfeito, gente. Então, eu vou mandar no e-mail de vocês, tá? Esse slide. Nos slides, contém todos os links, tá, gente? Vai conter o link do portal do empreendedor, vai conter o link do portal da junta comercial, então vai estar tudo lá para vocês, tabela de keyline, tabela de ocupação permitida do MEI, então vai estar tudo disponível para vocês, tá? E assim, eu queria também aqui, reforçar o convite para vocês, vou colocar aqui no chat, também vou mandar também no e-mail depois, o link da pesquisa que a gente está realizando sobre a profissão contábil ensino na ótica do estudante de contabilidade, tá? Do estudante de contabilidade, principalmente estudante de contabilidade, mas também de outras profissões, mas estritamente na parte de contabilidade, esse é o link aqui no chat de uma pesquisa que a gente está fazendo para entender como que é a realidade do estudante hoje, o que que ele pensa a respeito da profissão, como ele se vê daqui a um, dois, três anos quando estiver formado, tá? E essas informações são muito importantes para que a gente possa continuar aí publicando conteúdos, desenvolvendo materiais aí para estante de contabilidade, e aí vocês podem estar respondendo essa pergunta, é um questionário que vocês respondem em um minuto, não vai tomar muito tempo de vocês, é super rápido, além do questionário aí de presença que a professora Arianna solicitou. No mais, é isso, gente, nove e meia pontualmente, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero ter colaborado de alguma forma, se vocês tiverem interesse, nós temos o nosso Instagram, se vocês digitarem lá no Instagram contabilidade na prática, vocês vão nos encontrar, lá a gente publica muito material sobre a contabilidade na prática, sobre cálculos de diversas formas, trabalhista, de impostos, nota fiscal, tem muito conteúdo sobre a nossa profissão na prática, se vocês tiverem interesse, podem nos seguir, tá? Tem muito conteúdo bacana, e vamos nos falando, qualquer coisa, tem o nosso e-mail, tem as nossas redes sociais, no slide tem os links também que vocês podem entrar em contato, e a gente continua à disposição aí de vocês, de cada aluno que esteve presente aqui hoje, e à disposição também, professora, da universidade, sempre que precisar, nós estaremos à disposição aí para compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa vivência diária aqui na produção. Muito obrigada, professora Winnem, pelo minicurso, por compartilhar o seu conhecimento com todos. Só reforçando, eu peço que todos os participantes respondam o formulário que eu disponibilizei no chat, esse formulário é obrigatório para que vocês possam receber o certificado e também que confirme a presença de todos neste minicurso. Ok? Então, eu peço que já entrem, né, para não perder aí o link. dando então o encerramento, fazendo o encerramento dessa atividade, deste minicurso, gostaria de agradecer a todos e a todas que nos acompanharam e puderam aprender com este minicurso. Também quero agradecer ao professor William por compartilhar conosco seus conhecimentos. Agradeço também a organização do evento e a equipe de apoio que vem dando suporte técnico. Muito obrigada e desejo um excelente dia a todos e a todas. Nós que agradecemos. Sucesso para todos, gente. Um grande abraço. Professora, o link do... Vai para o e-mail ou vai para onde? O link, você abre o e-mail, o link e ele já direciona para o formulário do Google Docs. Aí você pode responder. Tá, obrigada. O material também vai no e-mail e também vai reforçar o link da pesquisa no e-mail. Ótimo, obrigada. Ótima palavra.